Boa tarde, boa tarde, boa tarde, ziners de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Cozinhando Ideias. E hoje, zin, não vai faltar humor aqui, hein? Boa tarde, Cíntia. Com certeza temos mais gêmeos no programa. Eles têm mais de 13 milhões de inscritos no YouTube e nas redes sociais juntos, eles somam mais de 7 milhões de seguidores. Agora, a estrela do canal mesmo é a mãe deles. Você tá falando do Willow e Watson? Com certeza. Eles já estão na geladeira e tem 30 segundos pra defender a permanência aqui no programa. Estão prontos, meninos? Sim! Então pode começar. Bom, eu acho que a gente tinha que sair dessa geladeira, primeiro porque a gente não trouxe nenhum casaco de frio, a roupa não tá muito adequada e segundo também porque eu vim sem comer e como é Cozinhando Ideias, eu tô pensando no que a gente vai cozinhar, se tiver alguma comida pra comer, eu vou comer, barriga vazia, tô com frio, então se puder aí liberar pra nós, pra nós entrar logo, eu agradeço demais. E a gente tá com saudade da Cintia também, faz tempo que a gente vê a Cintia, eu quero conhecer o cenário novo, por favor, deixa a gente sair, não custa nada. Aê! Sejam bem-vindos! Obrigado por ser a nós. Cara, eles são muito altos! Olha aqui, gente! Crescemos, crescemos um pouco. E aí, sejam bem-vindos! Obrigado! Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. A gente que agradece o convite. Olha, então vamos iniciar o nosso primeiro desafio, estão preparados? Já começa com o desafio já. Não sei se tô, mas mano... Eita, vamos ver o desafio! O que é isso? Incêndio! Meu Deus do céu! Que desafio! Que desafio que é? É o desafio! Mas vocês já não seriam dessa? Está na hora do desafiozinho. Hoje, vocês vão fazer uma batalha de o que não dizer. Vocês farão três rounds. Vence quem ganhar mais rodadas. E detalhes, vocês terão que responder com um trecho de música. Eu vou falar a situação e vocês começam. Boa sorte! Caraca! Tá bonzinho! Eu sou péssima! Vocês são bons? Não, eu também! Não! Mas em música, não, né? Não, aí... tá! Que bom que a gente está sozinho nessa! Que bom que você é ruim também! Eu vou saber disso! Vamos definir primeiro quem é o Willow e quem é o Watson? Tu sabe quem é quem? É... Eu acho que o Watson é o de calça colorida. É! É! Ah! Muito bom! Muito bom! Eu sou bom, hein! Tá vendo? O Zinho acompanha, gente! Vamos para o primeiro. Ah! Namorada de TPM. O que não dizer? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Você! Então vai! Namorada de TPM. Namorada de TPM? Eu vou ver se tu ajuda, peraí. Caraca, muito difícil! Ele dançou a do prêmio aqui em você. Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Essa música existe mesmo, que os dois estão cantando. Não existe, velho. Não pode ser isso para não amar a TV, senão... Se eu falar que eu tenho um amante e a outra diz que eu sou um bom marido... Estou passando mal. Vou apoiar em casa. É, sim! Boa! Eles mandaram bem. Eu já sei. Agora é com você, Cintia. É só você chegar assim e falar... Eu vou pegar todo mundo... Virar um vagabundo... É, boa. É, não sei o quê. Obrigada, galera! Cintia, foi boa. Meu ponto vai pra você nessa rodada. Aê! Gente, não. É porque essa foi a única que eu vou acertar, eu acho. Não, mas a gente tem mais tempo pra pensar, né? Eu pensei aqui... Ah, mas vocês são dois! É, a gente é dois. É verdade, é verdade, gente. Eu tô achando justa, eu tô achando justa. Então vamos pra segunda rodada. Tá. O que não dizer chefe viajando? O que não dizer pro chefe que tá viajando? Chefe viajando? O tema é chefe viajando. O que não dizer? E eu tinha que estar trabalhando, então. Sim. Hoje é festa lá no meu apelo. Pode aparecer, vai rolar bunda de lente. Mandaram bem, mandaram bem. E você, Cintia? Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seus problemas, que eu não vou me. Tô nem aí. Eu acho que essa rodada o Willow e o Axel levaram. Estamos kids, estamos kids. Agora vai ser a rodada decisiva. Eita! Quando a mãe está na cozinha, o que não dizer? Me ajuda, faz alguma coisa. Vamos entrar na cozinha. Posso falar? Já sei. Vai. Ah, não tem nada a ver. Não interessa, se ela é coroa. Vai, não é a vela, é quem faz comida boa. Mandou bem, Cintia. Muito boa. Mandou bem. Agora já tem que ganhar. Será que eu tenho chances de ganhar? Essa tá batalha? Não consegui. Eita, eita, eita. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua... Não, não, não. Essa parte é igual. Agora é só o começo. A música é linda, mas eu acho que a Cintia levou. Cintia, hoje você é a chefe de cozinha. Ah, não. Não, ela ganhou de dois ainda. Hoje eu sou a chefe de cozinha? Ganhou de dois, tá vendo? Gente, eu esqueci que se eu ganhar, você ia ser a chefe de cozinha. E eu não me dou bem nesse cargo. Ai, que triste, que pena. Você vai comandar, gente. É eu que vou comandar. Então bora que o desafio hoje é meu, gente. Bora começar? Atenção cozinheira e auxiliares. Vaca preta é uma sobremesa feita tradicionalmente a partir da união do sorvete, sabor creme ou baunilha, e um refrigerante geralmente sabor cola. É isso que vocês vão fazer hoje. Ah, é fácil. É fácil, não precisa fazer o refrigerante. O refrigerante já tá feito. Não, a gente vai precisar fazer. Ah, não acredito. Agora chegou o momento mais esperado, galera. Espera, experimentar a gororoba que a gente fez. Tá linda e cozinha. E pra melhorar, a gente vai experimentar de colher. Tá bom. Ah, boa. Uma bebida de colher. Vamos experimentar? Ótimo. Vamos, o ato é o primeiro, depois eu vou. Eu? Tá, tá bom. Vamos lá. Vai. Vamos ver se a receita prestou mesmo. Mais um chantilly. Você deu um poucozinho. Vamos tirar o chantilly. Não, muito obrigado. Oh, me surpreendi. Deixa eu ver, hein? Acho que a Cintia não gostou muito, não. Não, é que tipo, não mudou em nada. Ah, o refrigerante. É que não mudou? Muito o refrigerante. A Cintia não gostou do sorvete. Vamos lá para as perguntas, então, Cintia. Fiz uma lambança aqui. Olha, temos aqui... Posso ir tomando quando você faz as perguntas? Pode. Os cardzinhos de pergunta, vocês vão escolhendo e eu vou perguntando. Pode escolher qualquer um? É, qualquer um. Quando é assim pra escolher é porque tem coisa aqui, viu? Eu escolho esse aqui. Tá. Não, então vai pegar o outro. Ixi, ixi. Tá assustando a gente. Vocês têm muitos conteúdos diferentes nas redes sociais de vocês, né? Quais são as referências que vocês têm e de onde surgem as ideias? E eu quero saber também qual é o conteúdo preferido de vocês. Muito interessante a pergunta. Acho nossa principal referência no YouTube em questão de vídeo de comédia. Sempre foi o Whindersson Nunes e o Julio Cossiello que foram as nossas referências. Inclusive, a gente começou com eles lá atrás, lá no começo. Nossa referência de comédia para os palcos, os Barbixas e os Melhores do Mundo, que são sensacionais pra gente. Eu amo os Barbixas. Eles são muito bons. Eu amo. A gente decorava peças deles e apresentava na escola quando a gente começou. Que legal! E o Zin também perguntou sobre que conteúdo que a gente gosta de consumir. De gravar, na verdade. Ah, de gravar? Isso. Cara, sobre minha mãe, eu acho sensacional falar sobre minha mãe. Trazer a comédia pro mundo das mães, sabe? Porque gera muita identificação. Eu gosto muito. É pro cotidiano também, né? E a gente fala que mãe é tudo igual. Então, quando a gente grava sobre mãe, as pessoas se identificam e gera uma identificação que traz um engajamento muito legal e traz também até uma conexão com quem assiste. Então, a gente acha muito legal. Eu já mandei vários vídeos de vocês pra minha mãe, inclusive. Vários encaminhamentos. Esse dá ponto aqui. Tá bom. Falem um pouquinho como que é a família de vocês, como que foi a infância de vocês. Você quer começar? É, eu olho pra tudo porque às vezes tu começa em cima de mim, então eu vou começar. A nossa infância foi... A gente é uma família muito humilde, assim, né? Então, não tinha muitas coisas assim. Então, a gente brincava com o que tinha, por exemplo, a gente fazia carrinho de isopor. Fizia que o isopor era um carrinho, né? Cortava o isopor assim, que triste, né? A gente não tinha muitas condições, mas isso ajudou muito a nossa criatividade, né? Então, a gente cresceu muito, eu e meu irmão, e só tinha eu e ele pra brincar. Falei, mano, vamos usar a nossa criatividade. Então, a gente construía coisas, cortava isopor, fazia um monte de coisa pra brincar. E isso ajudou também na criatividade pra criar vídeos, pra contar piadas, né? E a gente também era muito tímido quando a gente era criança, porque a gente era muito, muito, muito mais feio do que a gente hoje. É. E tímido, assim, do nível de ter vergonha de puxar a cordinha do ônibus, porque as pessoas iam olhar do ônibus. Entendi. Aí a gente descia na hora três paradas, quatro paradas depois. E os dois tinham muita vergonha. A gente brigava um com o outro, é a tua vez de puxar a cordinha. É a tua vez, faz a tua vez. E quando vocês casarem, como é que vai ser? Ai, meu Deus, é mesmo! Então, eu já sou noivo e eu moro com a minha noiva, que basicamente mora com ele, né? Então, é todo mundo noivo, todo mundo. E a namorada dele também mora com a gente, então a gente... E vocês não estão noivos? Não, ainda não. Vai chegar? Vai chegar o momento. Vocês vão casar juntos? Sim. Tô pensando. Vai ser muito legal. Não, já faz a festa, já chama a minha família, a mesma que a dele. É, só você chamar os convidados duas vezes, é, duas viagens, duas passagens, é mais nova, vem todo mundo junto. E já casa todo mundo. E alguém já brigou com a namorada de um, com 10 anos, ou não sei o quê? Eu já tive uma briga com a ex dele uma vez, assim, mas coisa rápida também. E foi por isso que ele terminou. Ou ela ou eu, e aí ele escolheu eu, brincadeira. Eles terminaram, mas a gente é muito amigo, assim, entre nós quatro, assim. É, a noiva dele pra mim é como se fosse a minha irmã, e a minha namorada pra ele é como se fosse uma irmã dele. Então, tipo, a gente tem uma convivência muito boa. E elas são muito próximas também. São, muito próximas. Que fofos. Mais uma. Essa. Como vocês começaram na internet? Em 2010, a gente conheceu o YouTube, então foi nosso primeiro acesso, assim, a uma rede social de entretenimento. E aí eu conheci os canais que estouraram na época, né, e aí a gente teve a ideia de falar, cara, vamos pegar as coisas que a gente já faz na sala de aula e vamos gravar, começar a gravar. A gente aprendeu a editar, na marra, assim, sozinho mesmo, a gente pegou uma câmera emprestada, porque a gente não tinha câmera, e aí a gente foi, assim, aprendendo, fazendo, em 2010 a gente começou só por brincadeira, só porque a gente gostava. E a galera não fazia muito isso, né, de gravar e postar a própria cara, as próprias ideias. Hoje todo mundo faz, né, todo mundo tem rede social e grava, mas naquela época não. Então a gente foi, assim, meio difícil de encarar uma realidade que não era muito a nossa e postar a nossa cara que a gente achava ridícula. E eu assisti os vídeos, assim, eu morri de vergonha, mas eu falava, não, mas eu gosto disso e foi lindo. E deve ter sido uma surpresa pra vocês, né, quando começou a estourar. Ah, bastante. Eu falei, qual é que essa galera tá vendo na gente que eu não entendi? E eu fiquei surpreso, assim, mas foi crescendo e evoluindo aos poucos, a gente veio pra São Paulo e foi só aumentando isso, né. Assim que a gente chegou em São Paulo também deu uma crescida muito maior nos nossos vídeos, na nossa comunidade. Jogo. Próximo. Isso. Qual foi a experiência mais incrível que a internet proporcionou pra vocês? Eu acho que a mais incrível pra mim foi dar um conforto pra minha mãe, assim, de construir uma... Ela... Minha mãe é muito, muito louca, assim. Ela criou uma piscina na casa dela e o que ela fez? Ela cavou um buraco lá, mandou os pedreiros cavar um buraco, colocou uma caixa d'água, assim, pra dizer que era uma jacuzzi, uma caixa d'água embutida no chão. Construiu até um... As lamas ao redor, com aquele becozinho de madeira. E aí ela tomou banho lá na caixa d'água e tal, olhava aqui e falava, nossa, que legal. Contava seis pessoas, os amigos dela e o marido dela. Bebê, lá na caixa d'água. Caixa d'água. Que gracinha. Ela falou, uaz, vamos construir uma piscina pra mãe? Aí a gente juntou uma grana e fomos ir construir uma piscina dela. Ela gostou tanto da piscina que ela acompanhava cada passo da obra. Ela acordava o pedreiro pra ir lá trabalhar e ela acompanhava a aula do pedreiro. Antes de ter água lá, ela fez a festa da piscina. Sem água, dentro da piscina, a galera dançando, porra na piscina. Até porque ela fez a primeira piscina. É, então. Aí quando chegou a água, ela tava lá dentro da piscina esperando. Ela chegou primeiro que a água da piscina, entendeu? Na piscina. E ela é uma piscina, todo dia ela manda foto dela na piscina até hoje. Que fofa! Porque falam que também quem tem piscina não vai muito na piscina, né? E o que vocês ainda querem realizar? Eu quero viajar o mundo ainda. É, eu quero fazer shows de comédia, os nossos shows em outro país. Uma das coisas que é fazer um filme também. Tem tanta coisa, tanta coisa assim, só te contar. E você chora até. Próxima pergunta. Do meio. Fala um pouco sobre a relação do teatro com vocês. Nossa, é muito legal o teatro porque a gente posta vídeo na internet, a gente vê as visualizações subindo, comentários e tal. Mas às vezes você meio que olha só números ali e esquece que ali atrás são pessoas realmente que gostam de você, que tem um carinho, que tem uma história pra contar. Os milhões são pessoas, né? Inclusive cada um faz um pix pra gente. Se puder um real tá bom. Não precisa ser muita coisa não. E aí quando você vai num palco, no teatro, e você vê as pessoas ali te assistindo e acompanhando você e tendo aquela risada instantânea, e aí você vai tirar foto e cada um conta a sua história, como conheceu, que venceu depressão, que venceu momentos ruins da vida, e você fala, cara, aqui um propósito maravilhoso, obrigado a Deus por essa missão, e você fica muito mais feliz ainda vendo que o trabalho que você faz tem um resultado ali naquelas pessoas. Ah, eles são muito fofos, né Zinho? São muito fofos. E eu lembrei de você, que você começou um curso agora, né, dona Cintia? De teatro também. Ah, é? O que é isso? Assim, para de falar minhas coisinhas. Mas eu sempre fui do teatro, assim, eu comecei no teatro também, depois eu comecei com aula de dança, porque eu acho que teatro é pra vida, né? Tipo, você consegue perder mais a timidez. Te ajuda em todos os outros lados. Todo mundo tinha que fazer teatro na vida, não só pra seguir a carreira, é muito bom, faça um teatro. Última pergunta, gente. Escolhi. Tá, obrigada. Vocês já trocaram de identidade de propósito? Já. Na escola? Já. Teve um ano que a gente estudou, primeiro e segundo ano do ensino médio, a gente estudou separado. E aí a gente não queria separar, né? Eles separaram a gente porque a escola queria que a gente tivesse personalidades diferentes e cada um construísse suas amizades. A gente uniu os amigos, então não adiantou nada. Era melhor ter estudado junto. E aí a gente trocava de sala, ele ia pra minha sala, eu ia pra dele. E assim, os amigos mais perto sabiam, né? Mas os professores, até eu, estão sabendo agora, se eu estiver assistindo. E vocês já trocaram de lugar em um date? Em um date? A gente já, aconteceu, eu ficava com a menina, e aí eu meio que, ah, não cansei, não quero mais, não tô mais afim. Aí eu, opa. E a menina queria, e o Willow também queria, eu falei, Saúl, então vai lá. E o Willow foi meio que se passando por mim. Por quanto tempo? Por uma vez, a noite toda. Mas a gente acha que ela sabia que era quem, e ela fez só pra pegar os dois. Gente! Mas ela ficou com os dois? Sim. Na mesma noite? Não, ou na mesma noite. Nossa, mas imagina! Na mesma noite? Um beijo, gente! Obrigada, meninos! Obrigado! Tchauzinho! Tchau, Cíntia, tchau, Willow, tchau, Watson. Até semana que vem! Até! 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 Tvzim! 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 Tvzim!